Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora. E eu estou recebendo hoje aqui o Amarildo Borges de Oliveira, ele que é Auditor Fiscal do Trabalho e novo Superintendente Regional do Trabalho em Mato Grosso. Trata-se de um braço do Ministério do Trabalho para auxiliar as demandas da área aqui no Estado. E o momento é um momento de retomada. O meu Amarildo vai contar um pouquinho para a gente porquê. Muito bem-vindo, grato pela presença. Prazer é meu estar aqui para poder dialogar um pouco sobre o que estamos pensando para esse período que ficarmos à frente da Superintendência Regional do Trabalho. O senhor assumiu tem mais ou menos um mês. O que o senhor já viu? O senhor é concursado da casa, quer dizer, o senhor conhece as demandas. E por que o senhor está se referindo a uma necessidade de retomada? É que assim, Cláudio, o Ministério do Trabalho, nos últimos anos, passou por um período de sistemático enfraquecimento. Inclusive com a sua extinção pelo último governo e depois foi recriado o Ministério do Trabalho, mas apesar de ter sido recriado ele não voltou com a estrutura que ele tinha anteriormente e além de ter sido enfraquecidos vários desses setores do Ministério do Trabalho e consequentemente da Superintendência Regional do Trabalho. Com o novo governo ele já recriou todos esses setores anteriormente inativados e na Superintendência Regional do Trabalho também a gente está nesse processo de retomada desses papéis importantes que a Superintendência sempre desempenhou aqui no estado de Mato Grosso. Quais são os aspectos mais preocupantes? Quer dizer, houve uma sistemática diminuição de recursos, de estrutura? Quer dizer, o primeiro passo é mapear o que é necessário retomar efetivamente? Sim, para se ter uma ideia, o Ministério do Trabalho ele sempre teve cinco secretarias, que secretarias seriam órgãos de segundo escalão e no governo anterior essas secretarias foram extintas e se tornaram subsecretarias, perdeu protagonismo e atividade. A inspeção do trabalho, por exemplo, que é conhecida como fiscalização do trabalho, ela foi rebaixada para terceiro escalão. Consequentemente, ela perdeu o orçamento, perdeu o protagonismo e redução da sua atividade, da sua capacidade de atuação em todo o Brasil e em temas importantíssimos como a questão do combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil. Esse é um exemplo, mas tiveram outras. Por exemplo, a Secretaria de Economia Solidária também foi extinta no governo anterior e ela é retomada nesse momento. Essa é uma outra secretaria, um outro setor também de suma importância, porque você dialoga com a questão de criação de trabalho e renda alternativa, além daquelas questões do emprego formal, você tem uma gama de cidadãos aí que querem empreender, que querem ter o seu pequeno negócio e o setor de economia solidária tem esse papel de fomentar também esse setor. Certo, agora, olhando assim para o que foi feito, o senhor acha que qual era o objetivo? Na verdade, inicia lá em 2017 um processo de enfraquecimento das leis de proteção ao trabalho, A famosa reforma trabalhista, ela veio flexibilizando os contratos de trabalho, autorizando que contratos precários, como o contrato intermitente, a terceirização irrestrita, ela foi autorizada. Isso enfraqueceu muito as relações de trabalho num país onde você tem uma desigualdade social muito grande. Então, se inicia lá em 2017 e vem, aos poucos, quando eu falo que é sistemática, é porque começou com a reforma trabalhista e avançou, inclusive, com a extinção do Ministério do Trabalho. E também já tivemos algumas tentativas, e ainda se falava até recentemente, da possibilidade de extinguir a justiça do trabalho também. Então, havia em curso uma tentativa de desmantelar uma estrutura trabalhista que, historicamente, tem um papel importantíssimo, que é você regular a relação entre capital e trabalho, entendeu? O papel do Ministério do Trabalho é regular para que questões muito severas, prejudiciais, a parte mais fraca dessa relação, que é o trabalhador, não ocorra. Não é à toa que, em pleno século XXI, a gente ainda tem uma grande quantidade de trabalhadores sendo encontrados em situação análoga à escrava. Com essa flexibilização, com esse enfraquecimento das normas que protegem esse trabalho, houve um aumento exponencial da quantidade de denúncias de trabalho escravo. A questão dos acidentes de trabalho também teve um aumento muito grande, exatamente por esse enfraquecimento dessas normas de proteção ao trabalho. Quando a gente olha para os países, os outros demais, América Latina e alguns países europeus, até os Estados Unidos, eles têm essa figura do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, ou é uma coisa brasileira mesmo? Não, aí é importante dizer, inclusive, separar a história dos países. Você pega países da Europa, o próprio Estados Unidos, que tem uma história longa de construção de uma economia e que você não pode, nesse momento, comparar o Brasil com os principais países desenvolvidos. O Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil foi o último país a acabar com o trabalho escravo formal. Então, o Brasil, as questões sociais sempre andaram atrasadas. E nos últimos, vamos dizer, 50 anos, houve, e principalmente de 88 para cá, houve, com a Constituição, houve uma criação de normas para tentar reverter minimamente essa desigualdade. É lógico, se você comparar com outros países subdesenvolvidos, o Brasil está à frente. Mas não é porque outros países não fazem o papel de casa, não protegem as relações de trabalho, que o Brasil, que vem nos últimos 30, 35 anos, com avanço nessa proteção social, que tenha que retroceder. E é isso que se tentava nos últimos 5, 6 anos. Retroceder para se equiparar a países que não têm proteções mínimas. Nós não podemos caminhar nessa linha, eu entendo. Eu entendo que a gente ainda precisa, pela desigualdade histórica que o Brasil se demonstra, inclusive com essa questão do trabalho escravo, vamos dizer, formal, sendo o último país a abolir a escravatura, isso tem reflexo histórico. E nós precisamos romper isso, entendeu? Então, nesse aspecto, nós precisamos retomar as proteções anteriores, e é isso que o governo atual já demonstrou que vai fazer, e nós estamos aqui na Superintendência Regional do Trabalho também imbuídos de fazer isso também aqui no Mato Grosso. A sensação que a gente tem, às vezes, é que há um excesso de proteção ao trabalhador, como se fosse uma tutela de uma pessoa que não sabe o que faz, que não tem capacidade de negociar o seu próprio contrato. Isso vem ao encontro, efetivamente, da educação do povo brasileiro? Como que é isso? Porque é a sensação que nos dá essa. É como se o trabalhador não tivesse capacidade de se defender sozinho. Realmente, esse é um discurso que a gente ouve muito, mas, na prática, eu que estou há 15, 16 anos na Auditoria Fiscal do Trabalho, eu sei que não é assim. E aí a gente entra até numa questão que é a representação sindical. Quem tem o poder de barganha com o empregador, com as representações patronais, é o sindicato. Se você pega um trabalhador isolado lá, ele por si só, ele é a parte mais fraca dessa relação, ele só tem a mão de obra dele. E a gente sabe que nós vivemos um mercado de trabalho onde a mão de obra disponível é alta. Se o trabalhador, individualmente, ele briga por uma questão, ele tem uma grande chance de ser dispensado e colocar outro no lugar, porque tem gente para colocar. Então, aí você entra também na questão do fortalecimento da negociação coletiva. E para você ter uma negociação coletiva, vamos dizer, idêntica, isonômica, você tem que ter sindicatos fortes. E também esse é outro aspecto que nos últimos anos houve um enfraquecimento dos sindicatos no país. Extinguiu-se o meio de financiamento dos sindicatos e não se colocou nada no lugar. Havia até uma discussão se o imposto sindical é correto ou não. E até acho que o imposto sindical deveria ser mesmo extinto, mas não da forma que foi. Você extinguir a fonte de financiamento do sindicato e de uma hora para outra ele passar a deixar de ter qualquer tipo de financiamento. Isso enfraqueceu a base sindical brasileira e reduziu a capacidade de negociação coletiva da classe trabalhadora. Mas um sindicato muito forte também é um problema. Por exemplo, se a gente olhar os estados do norte americanos, eles viveram uma situação terrível de desemprego em função de um fortalecimento e regras duras demais para a empresa. Como é que a gente acha esse equilíbrio? Porque, assim, é óbvio, a gente não quer que o capitalista, que o capital simplesmente explore o trabalho de uma maneira exacerbada. Mas também a gente quer que as pessoas empreendam. E aí o risco da dureza, vamos dizer assim, da lei trabalhista, ou do próprio, relação com o sindicato, inibe o processo de criação, de inovação, de empreendedorismo, ou não? Sim, eu acho que o ideal é a gente buscar o equilíbrio. Infelizmente, hoje a gente não tem o equilíbrio. Você tem uma balança pendente muito em desfavor da classe trabalhadora, entendeu? Mas, realmente, você não pode também virar essa balança do outro lado. O ideal é a gente buscar o equilíbrio. Nós vivemos num país capitalista. E como um país capitalista, tem que conviver o capital e o trabalho, os trabalhadores, os empregadores, tem que conviver de uma forma minimamente harmônica. Então, você não pode nem pender a balança para um lado nem para o outro. Mas, infelizmente, se tentou nos últimos anos flexibilizar demais as proteções trabalhistas. E isso não é bom, principalmente para um país como o Brasil, que tem uma desigualdade social muito grande. Você precisa de... o que talvez, e temos que buscar, é a questão da carga tributária ser diferenciada para grandes, médios e pequenos empregadores. Isso, sim, eu acho que tem que se buscar isso. Já tem algumas diferenciações nesse aspecto, mas eu acho que ela precisa melhorar. Não pode um empregador que tem dois, três empregados, quatro empregados, ou, às vezes, até um, responder pela mesma carga tributária de uma grande empresa que tem milhares de trabalhadores, que tem uma estrutura muito maior de conseguir se manter no mercado, entendeu? Então, eu acho que o ideal é essa busca do equilíbrio entre capital e trabalho. Quando a gente olha para Mato Grosso, que é um estado continental, são quase um milhão de quilômetros quadrados, 910 mil, a gente já começa com um problema, quer dizer, é capacidade humana para poder atender os 141 discípulos. É, Mato Grosso tem um aspecto característico que é um estado onde a questão do trabalho no meio rural é predominante, é forte, o agronegócio aqui é um destaque. E, assim, e você, nas fronteiras mais longe dos meios urbanos, você observa muito esse descumprimento das normas trabalhistas. Então, também nesse aspecto, a gente, o novo governo, busca fortalecer esses órgãos de proteção ao trabalho, inclusive com possibilidade de novos concursos, para que você possa buscar coibir esses exageros. E o que o Ministério do Trabalho faz, a fiscalização faz, não é punir os bons, não. É importante deixar claro isso. A fiscalização do trabalho, inclusive, ajuda na questão da livre concorrência. Eu costumo mencionar muito o exemplo, porque eu já, como eu sou um fiscal de campo, que já trabalhei muito no trabalho, quantas vezes você chega numa fazenda aqui e encontra trabalho escravo nessa fazenda, na outra, ao lado, o empregador está cumprindo minimamente as normas. Ou seja, o custo da produção desse aqui que está cumprindo é muito mais alto do que esse que não está cumprindo nada. Esse outro aqui que não cumpre nada das normas trabalhistas, ele produz muito mais barato naquele setor ali e promove uma desigualdade, inclusive, na concorrência. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas notificações, por exemplo, o período de colheita é um período de empreita. Então, assim, eu já ouvi dizer, não sei se é real, que há uma necessidade de ter uma estrutura fixa para os trabalhadores. Com banheiro, dormitório, refeitório e tal. E, na verdade, às vezes a pessoa está trabalhando vir à noite, porque a colheita é aquela coisa, é um trabalho de empreita de 40 dias, sei lá, 30 dias. Como que a gente consegue trabalhar com a especificidade de cada setor? Porque é uma especificidade, né? Sim. Tem, já tem alternativas para isso. Eu falo assim, tem, vamos pegar aqui na questão do mínimo que precisa no trabalho, um lugar para ele se alimentar, um lugar para ele suprir as necessidades fisiológicas. Então, não precisa ter uma estrutura fixa, mas já tem, eu já vi em campo, isso há 10 anos atrás, 8 anos atrás, estrutura que acompanha a frente de trabalho. Uma carretinha que você coloca uma caixa d'água lá, com um banheiro, com uma mesinha, e que segue a frente de trabalho. Existe, nem é nada muito caro, muito, assim, que vai demandar uma estrutura tão grande. Isso é porque vai ser usado ano a ano. Ano a ano. Então, é isso que é preciso ter e já avançou muito, já se melhorou. Mas precisa muito ainda aqueles que ainda não estão adotando essas medidas que o façam. Então, não há uma exigência da fiscalização que haja estrutura. Alvenaria. Não, não há isso. Agora, tem que ter um mínimo ali para que a pessoa não fira a dignidade daquele trabalhador que está lá no sol, muitas vezes, trabalhando hoje, às vezes, está até no ar-condicionado da máquina ali, a gente sabe, mas mesmo se você está ali no trator, você tem que fazer suas necessidades fisiólogas. Ah, pode fazer no mar, até costume fazer, mas não é digno, não é, você não pode defender isso, ah, porque historicamente se fez isso, não pode você, dentro de uma relação de trabalho, concordar que não tenha minimamente essa estrutura para proteção ao trabalho. Especialmente falando do tamanho do lucro, não é? Sim, isso é um centro que está lá no centro. Especialmente falando do tamanho do lucro. Bom, eu queria entender um pouquinho como que é a estrutura da auditoria, da Secretaria da Superintendência no interior, porque assim, a gente tem uma estrutura que hoje comporta quantos municípios, como que é o processo, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou em seis. Sim, então, a estrutura da Superintendência, nós temos aqui a Superintendência em Cuiabá, em cada estado tem uma Superintendência e no interior a gente é dividido em gerências e agências. No Mato Grosso a gente só tem uma gerência e na nossa proposta agora, a gente, a nossa proposta é criar no mínimo mais duas gerências, uma em Sinop e uma em Água Boa, que são extremos. Aí você teria uma em Rondonópolis, uma em Água Boa e uma em Sinop. Por quê? O que que acontece? Só se pode ter a Auditor Fiscal do Trabalho lotado em gerências. Nós não podemos lotar, a lei proíbe lotar a Auditor Fiscal em agência. Então, se você cria essas três gerências, você tem a parte da auditoria lá próximo do local de trabalho. Porque hoje, como que acontece? Se eu receber uma denúncia lá em Confresa, a 1.200 quilômetros daqui, eu tenho que pegar uma equipe daqui e vai gastar dois dias de viagem pra ir, dois pra voltar. Então, é antieconômico você, para o próprio poder público, não criar essas estruturas. E aí, além da gerência, nós temos seis agências no interior, mas algumas delas fechadas. A de Tangará, que é importantíssima, fechou nos últimos anos. A de Lucas, do Rio Verde, também está fechada. Hoje estão ativas Cáceres, Barra do Garças e Sinop. Então, Sorriso também está fechada. Então, a nossa proposta também é de reabrir essas agências e criar mais duas gerências no interior de Mato Grosso, pra atender de uma forma mais adequada o administrado. Marildo, nós chegamos, infelizmente, ao final do programa, passa muito rápido, né? Eu queria deixar o microfone aberto pra suas considerações finais. Eu aproveito, inclusive, pra dizer que acaba de ser autorizado o concurso pra 900 vagas pra Auditoria Fiscal do Trabalho no Brasil e no Mato Grosso também. Então, aqueles que estiverem interessados a adentrar na Auditoria Fiscal do Trabalho, deve abrir nos próximos meses esse edital do concurso pra 900 vagas. É o maior concurso pra Auditoria Fiscal do Trabalho que já teve. E ele vem em boa hora, porque nós estamos realmente com um déficit de mais de 1.500 vagas de Auditoria Fiscal do Trabalho. Pra você ter uma ideia, Cláudio, nós já chegamos a ter 120 auditores aqui em Mato Grosso e hoje nós temos 30 pra fazer todo o estado de Mato Grosso. É impossível. Então, eu acredito que com essas novas vagas aí a gente consiga chegar talvez a uns 80 auditores aqui que vai dar uma melhoria nessa prestação de serviço. É isso. Grato. Parabéns pelo trabalho. Espero que seja profícuo, né? Que você consiga realmente implementar esse plano que você está traçando de estratégico e de ação, né? E que o Governo Federal auxilie também porque a gente precisa, né? Sim, é isso que a gente espera. Bom, grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui. Ele é uma informação de qualidade que pode fazer a diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite com reprise ao meio-dia e às 5h da tarde também no YouTube, youtube.com.br tvassembleia.mt. Entra lá, curta, compartilhe, faz essa informação chegar pra todos e se prepara pro concurso. Isso realmente é uma boa carreira e tem muito a contribuir para o Estado de Mato Grosso e pro Brasil. Fiquem com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho